Olá a todos, meu nome é Kini, dando início à apresentação do trabalho de elaboração de geléia mistura maracujá e um bucajá adicionado em extrato de pectina do maracujá, caracterização fisico-química. O aumento da demanda de alimentos saudáveis que apresentem alto valor nutritivo, caracteres que acessoriam as desejáveis e sem conservantes agressivos é ainda o desafio encontrado pelas indústrias de alimentos quanto o desenvolvimento de novos produtos. Com isso, a geléia de frutas se torna uma opção bastante importante para aqueles que desejam incluir na sua alimentação um alimento bastante nutritivo e que apresenta uma diversidade de sabores, bem como a amplitude na pesquisa quanto ao uso de resíduos no desenvolvimento de novos produtos, utilizando seus excedentes, além da utilização para a alimentação animal. Para o desenvolvimento da geléia do presente estudo, as frutas passaram por seleção de posteriormente frutos sanitizadas e lavadas. Tanto o maracujá quanto o bucajá passou por despopamento manual, trituração e filtração, obtendo assim o suco integral de forma homogênea. O alberno do maracujá foi separado da casca do fruto, onde foi triturado, depois cozido, obtendo assim o extrato da pectina. Foram feitos quatro formações das geléias, duas comuns e duas extras, onde para a elaboração das geléias mediu-se o terro de sólidos solúveis, adicionou-se algo potável até a redução de quatro bits. Foram feitos cálculos quanto à quantidade de açúcar e extrato de pectina adicionada para cada formulação. Foi homogenizado o suco de um bucajá com o suco do maracujá, onde foram submetidos à coxão até fervura juntamente com açúcar e adicionado extrato de pectina. As geléias prontas foram adicionadas em recipientes de vidro já esterilizados e armazenadas em temperatura ambiente. Com os resultados obtidos, é possível observar que houve uma variação de pH entre 2,7 a 3,2 entre as formulações. Valores esses que estão abaixo do estimado pela legislação, implicando dizer que pode ocorrer a formação de cinéries nesse tipo de produto. Por se tratar de frutas ricas em vitamina C, isso explica o motivo do aumento crescente entre as formulações, dizendo assim que as duas últimas formulações apresentaram alto valor de vitamina C. Quanto aos sólidos solúveis, na legislação, consta que o limite é de 62% a 65% para as geléias mistas ou extras. Portanto, com base nos valores mostrados na tabela, consta dizer que as quatro formulações estão dentro ou acima do padrão estabelecido pela legislação. Quanto à acidez titulável, é possível observar que houve uma variação desregular entre as formulações, onde as formulações que apresentam maior valor de acidez é a formulação F3 e F1, que são as formulações onde vai a adição de maior quantidade de maracujá, fruta S em que a sua composição apresenta maior quantidade de ácido ascórbico superior ao umbucajá. Com base nos resultados obtidos, a pesquisa específica sobre a produção da geléia mista de maracujá com umbucajá, incluindo o uso do albedo do maracujá para obter a pectina e utilizando a como expressante, demonstra o grande potencial de inovação na indústria de alimento, por conta da versatabilidade de sabores que a geléia apresenta, por atender a necessidade do consumidor por alimentos mais saudáveis com base nos dados apresentados e pelo uso do resíduo para a formação do albedo, como foi no caso da presente pesquisa, como a casca da fruta no desenvolvimento de produtos. Algumas referências utilizadas no trabalho e obrigado pela atenção.